Meus amigos, sejam bem-vindos a bordo. Rolim Adolfo Amaro, visionários que fizeram história. Um empreendedor visionário não é apenas aquele que cria algo ou começa um negócio do zero, mas sim uma pessoa que consegue aproveitar cada oportunidade e transformar uma ideia em realidade. O visionário de hoje é o brasileiro Rolim Adolfo Amaro, o colaborador que se tornou dono da empresa e fez dela uma das maiores companhias aéreas do país. Rolim nasceu em 15 de setembro de 1942, em Pereira Barreto, São Paulo. De origem humilde e apaixonado por aviões, não concluiu os estudos, pois teve que deixar a escola para procurar emprego e ajudar a família. Morava, com os pais, em uma casa feita de sapê, sem luz elétrica e sem banheiro. Na juventude, foi para a capital, São Paulo. Quando conseguiu juntar dinheiro, voltou para o interior, vendeu sua lambreta e conseguiu pagar o curso para ser piloto. Quando finalizou e tirou sua licença, em 1958, passou a trabalhar em uma empresa de táxi aéreo, fazendo limpeza de aviões, dormia no hangar e comia o que sobrava dos lances dos passageiros. Tempos depois, conseguiu pilotar seu primeiro avião. Entrou para a TAM. Na época, a empresa era uma cooperativa de pilotos que prestavam serviços aos produtores agrícolas na região de Marília. Ficou na TAM por quatro anos e depois começou em outra companhia. Economizou e conseguiu comprar seu primeiro avião. Em 1970, abre a própria empresa e logo alcançou uma frota de 15 aviões, maior que a da TAM na época. No ano seguinte, foi chamado para retornar à TAM, dessa vez como sócio. Em 1972, adquiriu 50% das ações da empresa e, em 1976, assume como presidente e passa a ter o controle acionário total da TAM. Comprou uma frota maior de aviões mais modernos e fez a empresa crescer rapidamente. Enquanto o setor de aviação expandia 15% ao ano, a TAM aumentava 70% a cada seis meses. Em 1981, alcançaram a marca de um milhão de passageiros transportados. O jeito de Rolim foi um dos principais diferenciais para o sucesso da TAM. Ele costumava ser o primeiro a chegar no aeroporto de Congonhas e, antes de ir para o seu escritório, passava na sala de embarque para receber os passageiros. Nos anos 90, inauguraram a aviação a jato e caminhavam para ser a maior companhia aérea da América Latina. Investiram no serviço, falem com o presidente, onde o próprio Rolim atendia as ligações dos clientes e ouvia reclamações ou sugestões. Idealizaram um novo estilo de voar, valorizando cada passageiro, recebendo um a um na porta do avião. Em 1997, Rolim criou seus sete mandamentos. São eles. Nada substitui o lucro. Em busca do ótimo, não se faz o bom. Mais importante que o cliente é a segurança. A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder. Pense muito antes de agir. A humildade é fundamental. E, por último, quem não tem inteligência para criar tem que ter coragem para copiar. Infelizmente, em 8 de julho de 2001, Rolim sofreu um acidente fatal de helicóptero. Sua trajetória mostra que o grande segredo do sucesso é o trabalho diário, por aquilo que acreditamos. Que a história deste visionário possa te inspirar a alcançar voos ainda maiores. Não coloque limites nos seus sonhos.